O que aconteceu é que a justiça está fechando as portas para a gente, porque eu não tenho nenhum tipo de notícia do que vai ficar, se o caso dele vai ser enviado para a Polícia Federal, se vai para a Polícia Civil, eu não sei para onde vai, porque eu chego na Polícia Civil, eles mandam eu ir para a Federal, eu chego na Federal, mando eu ir para o consulado, e o consulado disse que é a Federal, eu fui para o Ministério Público, não tenho posição de nada até agora, raptaram meu sobrinho, a Polícia Boliviana raptou daqui, do Brasil, e aí, vai ficar por isso mesmo, a gente está querendo justiça. Ele está preso na Bolívia? Está preso na Bolívia porque eles vieram aqui, ele fugiu do presídio boliviano, ingressou aqui no Brasil, e aí eles pegaram ele aqui dentro do Brasil, a Polícia Boliviana pegou dentro do Brasil ele, e levou de volta para a Bolívia. Eu quero perguntar para as autoridades se isso realmente pode acontecer, se pode isso acontecer. O que ele fez mesmo? Ele não fez nada, ele só fugiu do presídio boliviano, e ingressou no Brasil, a Polícia Civil me ligou pedindo para eu ir buscar ele na delegacia, quando eu saio com ele da delegacia, a Polícia Boliviana pega ele, bota dentro de um carro, e leva de volta para a Bolívia. E eu quero justiça, porque eles invadiram o território brasileiro para levar ele daqui. Eles me agrediram, eles saíram me puxando para dentro do carro, arrastaram meu marido para dentro do carro, saíram me arrastando pelo braço, me arrastaram a 5 a 6 metros. Aonde foi isso? De frente à delegacia. A Polícia Boliviana? A Polícia Boliviana, de frente à delegacia. Aí levaram o seu esposo? Levaram. É o menor aí? Porque ele é menor. Olha as minhas pernas, como é que tá? Deixa passar, não, deixa passar só essa moto, deixa passar só essa moto aí, ó.